Salve, salve pessoal, hoje indo a um compromisso na cidade de Caruaru, paramos aqui no rei das coxinhas em Gravatá, um local bastante conhecido pelos pernambucanos, aqui é a escada, pouco de chuva hoje, vamos lá conhecer o rei das coxinhas. Aqui está o cardápio do rei da coxinha, obviamente, a porta aqui, o prato principal são as coxinhas de galinha, mas tem muito prato com alestrinho, como cuscuz, pamonha, sucos, e aqui estão as coxinhas, as conhecidas as coxinhas, coxinhas de catubiri, cheddar, frango, charme, massa de batata, aqui está o ambiente para tomar, aqui no canto, se você quiser servir por caxinhas, faz o clube diretamente, e pega aqui na frente. Faz o seu autismo E essas mesmas todas aqui Para o seu centro de folgação O seu restaurante aqui já vai ficar bastante cheio Em época de alta situação E aqui chegou a minha coxinha Catu, pirim, camarão E o suco de morango Vê a consistência desse suco de morango E a coxinha E ó Para ele reparar bem O camarão E o catupiry lá embaixo Olha aqui, catupiry Camarão Realmente ela é muito cabrosa Isso aqui está toda a estrutura do reino da coxinha Como eu mostrei aqui é o restaurante Ali você faz o pedido Pega ali Ou se você preferir, na mesa nessa área daqui E a sua educação Aqui tem algumas lojinhas Uma lojinha especial Uma especialia de vinho, carne, queijo, bebida Outro pedido de morrões Outro aqui com produto de artesanato Aqui o banheiro A estrutura da rede da coxinha Bem na BR mesmo Na 232 Não sei se vocês podem ver Tempo um pouco Churroso Pois é, esse aqui foi o reino das coxinhas Mais um passeio aqui Na verdade, não é um passeio Mas parando aqui E eu continuo com esse vídeo E apresenta aí Se gostaram aí Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Um grande abraço